E justamente para incentivar mais iniciativas como essa na produção de álcool em gel na UFMT em Sinop, a Universidade publicou um edital com chamada pública para a doação de recursos, materiais ou produtos, bens e ou serviços para ações de extensão de enfrentamento ao Covid-19. A iniciativa da UFMT com a Proceve, Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência, conta com o apoio da Secretaria de Infraestrutura da Universidade e da Fundação Unicelva. E quem traz mais informações sobre essa chamada pública para captação de recursos é o professor Renilson Rosa Ribeiro, atual Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Vivência da UFMT. Professor, fala um pouquinho para a gente sobre esse edital, sobre essa chamada pública. Quando ela foi publicada? O edital número 6, 2020, foi publicado ontem, a partir de uma discussão, de uma comissão de extensão da Proceve, que deliberou um conjunto de política para o fomento dos projetos de extensão, que tem como pauta o enfrentamento e a prevenção em relação ao Covid-19. Como nós temos a extensão como uma frente de atuação nessas ações, nós delineamos uma chamada pública que foi sugerida pela Administração Superior, a partir do diálogo com o Comitê de Prevenção, para a captação de recursos de materiais, equipamentos, produtos, bens, serviços e recursos financeiros para fomento dessas ações de extensão, que hoje atendem o campo da área médica, da saúde coletiva, de ações no campo de apoio psicossocial, na produção de material audiovisual, de orientação para a comunidade, quer dizer, diferentes frentes estão sendo abertas, e de um conjunto de programas e de ações de extensão que têm sendo formulados pela Universidade para atendimento dessa demanda que a comunidade tem apresentado diariamente à Universidade. Além do edital, vai estar disponível sempre atualizada a lista de material, de demanda que se apresenta para a execução dessas ações, e aí isso é importante porque dá dinâmica para o trabalho, conforme você precisa de material, você precisa de EPI, você precisa de máscara, você está precisando de adquirir algum software, de algum programa que possa ajudar os laboratórios ou algum tipo de insumo, assim como ele terá também a disponibilização da lista dos programas de extensão que a Universidade está oferecendo. Nós estamos fazendo essa chamada pública para captação de recursos, porque justamente a Universidade não tem nenhum recurso necessário para este enfrentamento, porque é tão importante a gente aliar o ente privado junto ao ente público para este fim específico de saúde pública. A Universidade, nós temos ensino, pesquisa e extensão, temos pessoal extremamente capacitado, mas nos faltam alguns insumos, e às vezes velocidade também para contas emergenciais, rápidas, para atender a sociedade nesse momento tão complexo e tão delicado. Então é nesse intuito que a Universidade foi buscar recursos fora da Universidade, junto com toda a sociedade, entes públicos, privados, a organização civil fora da Universidade, para que juntos possamos sair dessa situação de calamidade pública o mais rápido possível.